Quase 2% da população brasileira é doadora de sangue, índice dentro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E as ações do Brasil de incentivo a doação voluntária são referência para outros países, especialmente onde a venda de sangue é permitida. Doar sangue já faz parte da rotina de Julieta há 10 anos. A recompensa está na gratidão de quem recebe. Quantas vidas salvam? 4 vidas, uma doação dessa. E a gente vê tantas pessoas precisando e tantas podendo e por que não servir? Não custa nada, não dói e é muito gratificante você saber que está ajudando alguém. 100% do sangue doado no Brasil é de forma voluntária, uma conquista que veio ao longo do tempo e se tornou lei na Constituição Federal de 1988. Até a década de 80 tinha comercialização de sangue, venda de sangue. As pessoas mais pobres iam aos bancos de sangue, doavam sangue em troca de um copo de suco de laranja, de um sanduíche e de um trocado. Em países como Honduras e El Salvador, ainda é praticada a venda de sangue. O Brasil se tornou referência para esses e outros países da América Central, América Latina e Caribe. E hoje mantém acordos de cooperação internacional para estimular a doação voluntária. O tema está sendo debatido em Brasília por representantes de vários países. Para a Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil foi escolhido para sediar o evento porque é exemplo nas ações que levaram à proibição da venda de sangue. Temos evidências científicas que as doações de sangue renumeradas, que o maior porcentagem tem, têm problemas, vamos dizer assim, com elas. E por isso a promoção da doação voluntária para nós é um ato muito importante. O ministro também lançou este manual durante o evento. Ele traz orientações para melhorar o atendimento na rede de hemocentros em todo o país. O Brasil é alto o suficiente em doação. Quase 2% da população é doadora, quantidade dentro da recomendação da Organização Mundial de Saúde. Mas a meta brasileira é aumentar esse número. Nós queremos chegar a 3%. Depois, o segundo desafio, além de ampliar, é fidelizar. É fazer com que esse doador voluntariamente tenha o compromisso, o hábito, a disponibilidade de frequentemente fazer a doação.